Comidas de rua de Macau. Como será que são as comidas de rua no território mais diferente e europeu de toda a China? Macau é muito único e muito conhecido por várias coisas diferentes. Ele é conhecido por ser a Las Vegas da Ásia, é conhecido também por ser a última colônia europeia na Ásia e conhecido pela sua comida de rua, que é o que a gente vai fazer aqui agora. E pra isso a gente veio simplesmente numa das ruas, se não a rua mais conhecida de comida de rua de todo Macau pra mostrar pra vocês essas coisas diferentes. E chegando aqui na rua, a primeira coisa que a gente veja é uma loja extremamente cheia com uma fila gigante. E como a gente é Maria, vai com as outras, a gente vai se enfiar nessa fila pra saber o que o Macauense, Macauara, tá comendo, né? O que será que é isso? Eu não faço nem ideia e pra não ter spoiler pra mim mesmo, produção, eu não vou nem lá ver o que é. A gente vai descobrir junto com eles nesse vídeo. O negócio é quanto tempo será que vai demorar essa fila da primeira comida de rua? E pra comprar comida de rua, geralmente eles só aceitam dinheiro. Dificilmente eles aceitam cartão. Então a gente sacou algumas patacas que eu já queria mostrar pra você, ó. Isso aqui é uma nota de 100 patacas, que é a moeda aqui de Macau. Inclusive, ó, tá escrito em português porque como foi a última colônia europeia da Ásia, tem um detalhe que foi a última colônia também portuguesa, né? Diferente de Hong Kong, que foi uma colônia britânica. E aqui temos a outra nota aqui também, ó, de Macau, que é uma anatona de 50 e o 10ão. As notas também tem tamanhos diferentes, ó. Bem interessante, né? Escrito Banco da China, 10 patacas, tudo em português. E agora, quanto será que dessas notas a gente vai gastar, né? Bom, produção, a gente chegou aqui agora. Como eu falei, eu não sei nem o que que é. Tá tudo em cantonês. E eu não sei nem o que que eu vou pedir. Apontar é sempre a melhor solução. E aqui em Macau, tecnicamente, foi a última colônia portuguesa. Talvez eles entendam português. Será? Não, com certeza não. Eu acho que eles não entenderam nem inglês direito, eu acho, aqui, hein? Eu vou tentar me virar. Eu tô vendo que tem... É carne de boi, mas o que eu tô vendo, mas é nervo, estranho assim, diferente. Hello, hello. Dê-me o melhor. Aqui, aqui. Aqui é onde, meu Deus do céu. Você quer provar? Eu sou o melhor. O que é o melhor? O melhor. O que você quer provar? Sim, eu vou provar. Só colocar o que você quiser. Tudo que você quer provar. Sim. O que você quer provar? O Brasil. Então, muito longe. Muito longe, muito longe. Onde você é? Indo-lênxia. Indo-lênxia? Sim, eu sou a Brasil. Oh, legal. O que você quer provar é o que você quer provar? O que é isso? Por favor. Você pode provar o que você quer provar. Ok, eu vou te provar. Deixa tudo que você provar. Quanto pessoas você com? 2 por cento? Não, só eu. Eu sou vegetariano. Talvez 4 pequenas para mim. Ok, obrigado. Eu vou dar um pouco para você, ok? Ok. Eu vou dar o melhor. Ok, o melhor. Quanto é? 4 pequenas, 55. 55? Eu não sei o que ela está colocando aí não, produção. Ela está mostrando aí, é o melhor, eu estou confiando no melhor dela. Como é essa? Eu acho que você já está comendo. Ok, só um pouco. Vamos começar com o primeiro desafio do dia. Que essa aqui é o primeiro desafio do dia. Ela colocou fígado, pele, bucho. Take away, por favor. Eu vou comer agora. Meu Deus, 55. 55 patacas custou o nosso tudo de boi e de porco. Ok, ok. Ela colocou basicamente de tudo para me experimentar. E eu estou ansioso. É, estou ansioso. Muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aqui deve estar brincando. 40 graus. Mas brincando. Sopa quente, carne no meio desse calor. Vai ser maravilha. Eu já estou derretendo aqui mesmo. Vamos começar aqui, produção. Começaremos com o nosso primeiro desafio. Eu acho que esse é fígado. Esse aqui... Parece rabada. Rabo isso aqui. Está com cara de rabo. Isso é bonito. Uma marmita de seu pai ia amar. É verdade. Meu pai raizão, isso aqui é a marmita dele. Ele vai estar orgulhoso de mim agora. Vamos experimentar esse aqui primeiro. Vai. O rabo. Mostra o caldinho aqui. Que é bem apimentado. Ela falou que se eu fizesse mais apimentado, eu podia voltar e pedir mais. Mas está quente e apimentado com 40 graus. Acho que não é a melhor opção pedir mais apimentado. Esse eu gostei. Você gostou? Comeria de novo tranquilamente. Colocaria em uma comida, colocarei no meio da carne, sopada. Comeria de boa. Isso aqui é um nota 10 para mim. Faço? Eu estou curiosa com o que ela disse. Era meio um pedidinho para você deixar por último. Eu acho que é fígado. Isso aqui está com cara de fígado de porco. Não é nem de boi. É de porco. Olha isso aqui de pertinho aqui, meu amigo. O cheirinho está... Maravilha! Mas aqui a gente encara tudo. Porque é o seguinte. Comida é comida. Toda comida é bênção. e a gente tem que comer independente de qualquer coisa. Se você tem um paladar infantil, você vai estar achando esse vídeo nojento. Eu vou estar achando interessante. No mínimo. Textura estranha. E aí? Tem gosto de moela. Tem gosto de moela, fígado. Coisas do tipo assim. Que não são tão apetitosas para o paladar. Mas eu vou te falar que eu já comi, assim, comidas geralzona assim. Muito pior que isso aqui. Eu consigo comer isso aqui tranquilamente. Vou falar que é o nota 10, mas o nota 5. O nota 5? É. Ah, ok. Agora isso aqui, eu não sei se isso aqui é um vegetal, tem uma carne. Está parecendo um... Sei lá. Está meio gelatinoso, parece. Mas é o nota, sei lá, 5 também. Não é aquela coisa apetitosa, mas... Agora tem uma coisa que é desafio. O que é desafio? Tem uma coisa que é desafio. Isso aqui é desafio, ó. Eu não faço ideia do que é. Mas parece que tem umas peles, uns pelos no meio, não parece? Esse é desafio e esse próximo aqui, ó. Esses dois é desafio. Isso aqui parece estômago. Intestino, será? Vai. Eu vou no estômago logo aqui, porque é para encher meu estômago de estômago. É pior... Não, eu fui meio... Nada a ver, né? Eu vou comer um negócio de verdade. E aí, a textura parece ser bem engraçada. Respira. É bom. Eu não come de novo, não. É bom. Eu acabei de me assentar que essa marmita é tudo aquilo que o americano jogaria fora. Nossa! Mas o americano, ele não olha para isso aqui, mano. Nunca. Ele não come coração de galinha. Eu acho que ele vai comer bucho, figa... Meu Deus. Esse aqui é o outro desafio. Vamos lá, porque eu tenho que passar para a próxima comida, porque a gente tem que ver outras comidas. Mas esse aqui foi um... É um cento. Melhor do que eu imaginei. Melhor do que eu imaginei. É isso. O outro eu também vou dar quatro, cinco. Esse aqui eu vou dar seis. Esse aqui é o mais... Ó, para você ver que eu não sou fresco mesmo. Eu vou pegar esse pedido de novo. Vou comer. Bom. Agora, pessoal. Vira aqui. Olha o tanto de coisas que tem para a gente explorar e a nossa plateia. Porque tinha um cara me assistindo ali comendo e fazendo caras comigo em tudo que eu comia. Ele fazendo... Maravilha! Esse aqui foi uma experiência. Uma experiência e tanto. Agora vamos para a próxima comida que aqui faz muito sucesso e você nem vai imaginar qual é. Ou você já imagina qual é. Bom. E aqui a gente já achou a nossa próxima comida de rua e de novo com fila. As boas comidas de rua todas estão com fila. Eu não sei se a fila começa aqui. Acho que é aqui, né? Já começa aqui. E aqui é uma das comidas de rua mais populares de toda Macau. Que foi uma inspiração dos seus antigos colonizadores. E a gente comeu no vídeo anterior. Mas a gente vai experimentar o verdadeiro. Esse é o mais famoso de tudo que a gente pesquisou de Macau. Do que seria o pastel de nata. Então pelo menos o que seria a adaptação do pastel de nata aqui em Macau. E esse aqui eu estou ansioso para experimentar. Eu acho que esse aqui é mais paladar, paladarisco. É, eu estou aqui moça. Exatamente. Vamos experimentar que esse aqui eu estou ansioso e você vai poder comer produção. Eu estou feliz. Uma coisa muito curiosa aqui da China é que a galera paga tudo por aplicativo. Tipo, como se fosse uma espécie de pix. Então por isso que não aceita muito o cartão internacional. Você teria que ter essas coisas do banco chinês. Olá, como você está? Posso ter um de gato, por favor? Só um. Está 11, certo? Muito obrigado. Será que é totôzinho? Olha, já está separadinho. Obrigado. Vem cá, profissão, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos experimentá-lo agora. Está quentinho, saiu agora do forno. Segundo eles, eles são os inventores desse negocinho aqui. Que não deve ser o pastel de nata, que deve ser o deles. Aqui, está aqui, profissão. Está escrito. São os criadores Black Tarts. Agora o negócio é, são os criadores ou os caras que adaptaram a coisa que existe há muito tempo? Não, esse negócio de criador aí, sei não, hein? Proteção, olha só como que é esse aqui. Esse aqui é diferente do último do vídeo que a gente mostrou, pelo menos. Parece que está mais bonito. Tem um aspecto mais bonito. Vamos ver se o sabor também é maravilhoso, né? E agora é o momento de saber a verdade. Hum. Eu vou te dar para você experimentar. Tá. Olha aqui. Sua boca é sempre aqui, vai. Experimenta, profissão. Fale para a gente. Ah, não. O português tem que voltar para Macau para ensinar a pessoa a fazer. O português saiu daqui mais tempo. Saiu em 999, mas já esqueceram como é que é. Ou não é um pastel de nata. Porque isso aqui tem muito gosto de... De ovo. Ovo? Isso aqui é ovo, gente. Isso aqui bateram ovo com o cara aqui dentro. Você justa. É melhor do que o do último vídeo. Bem melhor. Mas o português é verdadeiro. O pastelzinho de nata, o pastelzinho de Belém. É 100% melhor. O da Manteigaria de Belém, meu amigo. Não tem nada a ver com isso aqui. Mas... 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 A sua nota. Porque se o mundo quer saber a sua nota. Ah, eu dou uns 7, 6. 6. A buchada é melhor que isso aqui. Bom, agora... Mais uma comida de rua. Que aqui eu vou experimentar tudo que tiver nesse lugar aqui. E aqui tem coisas completamente diferentes. Pastelaria. Não me lembro da pastelaria, mas está vendendo aqui. Carne seca igual que a gente experimentou no último. Ah... Porco. É bom? Sim. Muito bom. Ah, ela é vegetariana. Não tem carne. O carne é muito bom, certo? É bom. É bom, mas é caro. É caro. É caro. Acho esse negócio meio carinho. Deixa eu tentar. É caro. Caro, eu gosto. Caro, obrigado. Quanto é? 1 par. 1,88. 1,88? Sim. 1,88. Posso ter apenas uma pequena... 1,5 par? Diferente, né? Essas carnes aqui. Bem diferentes. São muito populares. Muito. É por isso que eu vou mostrar aqui agora, para eles, para saber se realmente é gostosa. Vamos ver quanto que vai dar. 64. Oh, caro. Muito bom. Muito bom. Ah, não está aqui. Vamos lá, vamos lá. Lojinha bonita, né? Você tem a cozinha? Olha. É esse aqui. Vamos experimentar também, produção? Já que está aqui. Isso aqui é muito famoso aqui. Quanto é a cozinha? 49. Ok. 49. 1, 1, por favor. Lojinha bonitinha, né? Muito bonita essa lojinha aqui. Olha, aqui eu só aceito os Macau Pass. Cheio dos Macau, hein? Estou Macauense aqui, minha filha. Aqui, olha. Aqui a gente vai experimentar as coisas legais. Você vai se divertir, produção. A produção. A produção. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Acho que ela está me xingando para eles, eu acho. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Eu não sei. Ela está gritando com as meninas de trás, você acha? Bom, vamos experimentar isso aqui. Obrigada, muito obrigada. A mistura na minha barriga está fantástica, produção. A mistura aqui está maravilhosa. Não sei nem. Vamos achar um espaço aqui que eu já estou perdido nesse vídeo. Vamos no cantinho para a gente não atrapalhar o fluxo. Estamos com bastante coisa legal aqui para experimentar, produção. Obrigada. O que você tem lá? O que você tem? 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 Do que você tem? Can eu mostrar o menu? Sim, sim. Quem quiser comprar dele, pode comprar. Isto são... Isto são bife? Sim. Oh, bife. Não é bife, o bão eu vou empurrar. Alguma carne, refinação de vegetais. Ok, fog presence e limites. Olá, vegetais e... Eu sou vegetariano, mas de opções não há? O alho, nós temos sobrehopper, colentes e saúde. N argonofa também tem receita. Ok. Ok, tem comida fresca, se for. Ok, muito obrigada. Mas não tem vegetariano. Não tem vegetariano. Ah, isso aqui? Pigeon. Isso é pigeon? Sim, sim, sim. Pigeon, você só pega o pigeon e coloca... Não, 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 não. 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 É diferente pigeon. É diferente pigeon. Baby pigeon. Oh, isso aqui é pombo, gente. É pombo bebê que eles fazem aqui. Chega bem pertinho, produção, pra mostrar isso aqui. Pombinho bebê, olha só isso aqui. Esse aqui também é pombinho, né? É ótimo. Não, esse aqui é frango. Esse aqui é frango e esse aqui é o bebezinho deles. Interessante. Muito obrigada. Muito obrigada. Qual é o nome do Andy? Andy. Andy. É bom conhecer o Andy. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu amo pessoas simpáticas. Produção, vamos experimentar aqui, pelo amor de Deus. Aqui, ó, esse cantinho é o do sucesso. Produção, pra você comer, o que eu vou fazer? Eu sou um gentleman. Vamos começar com a caixinha de biscoito. Talvez o biscoito mais diferente. Eu vou tirar até essa sacola aqui, ó. Vou colocar nas pernas, pra não atrapalhar a experiência do usuário aqui, ó. Porque eu tô aqui, ó, no microfrone. Aí não dá certo, né? Olha aqui, produção. Vamos abrir essa caixa. Vamos abrir a nossa caixa aqui, ver o que tem. E basicamente tem pacotes dentro de pacotes. Será que ela cabe aqui dentro aqui? Perfeitamente. Ó. Ó. Ah, satisfatório. Vamos experimentar o nosso cookie aqui, produção. Porque esse cookie é talvez um dos mais famosos daqui, dos cookies. O cookie mais famoso de Macau, talvez, seria esse aqui. E ele é um cookiezinho meio que espécie de caseiro, feito com nozes. Aparentemente bem gostosinho, né? Um aspecto bom. Tá com cara de cookie pra você tomar com café. Esperava um pouquinho mais, pra ser sincero. Mas vamos ver se é gostoso. Hum. Então, um cookiezinho de café aqui mesmo, experimenta. O que você achou do seu cookie, produção? Eu achei gostoso. Bem gostoso. Vamos fazer de novo. Então, esse aqui é todinho o seu presente pra você. Olha só, de aniversário já, tá? Você vai fazer aniversário daqui uns meses, aí já troca pra cá. Inclusive, o que eu tava falando pra vocês do dinheiro. O jeito mais fácil é você achar um caixa eletrônico, usar a sua conta. De preferência, uma conta global, que já tá dolarizada. Que é a conta que usa a Nomad. Se você quiser usar essa conta, você pode usar ela no Brasil. Ou em qualquer lugar do mundo, praticamente. Se você usar o cupom FELEAL40, que é o cupom especial, que já vai acabar. Você consegue ganhar até 40 dólares de cashback. E aí, é só você ir no ATM, colocar seu cartão, sacar o dinheiro. Porque aqui a gente pagou tudo em dinheiro. É um dos países que a gente tá tendo que pagar mais com dinheiro em espécie. Principalmente na comida de rua. E agora, a gente vai experimentar isso aqui também, né produção? Porque isso aqui, em todo lugar tem isso. Literalmente, em todo lugar que a gente anda, tem essa carninha seca. E eu preciso mostrar pra vocês, ó. Ela é de carne de boi e de porco. Inclusive, eu falei pra vocês que tem em todo lugar. Olha aqui atrás de mim, pra você ver a barraquinha que tá atrás de mim. Literalmente. Aí você olha aqui desse lado. Aí nós atravessamos pra esse lado, produção. Tem outra aqui. Tem uma aqui. Uma atrás. Uma lá de trás. Uma no começo. Uma no vídeo anterior. E agora vamos mostrar pra vocês o que que é isso. Olha só. É basicamente uma carne seca. Tipo, os americanos amam mais isso aqui. Os americanos amam mais isso aqui. Os americanos amam carne seca. Ela é bem... Eu não diria que é uma carne, pra ser sincero, né? Tá vendo aqui? Ela não parece muito uma carne. Parece uma goiabada. Se ficasse lisinha, era uma goiabada. Fala não. Fala pra você que tá me agitindo. Você concorda ou não concorda comigo? Eu sei que minha mente o tico não bate com o teco. Mas... Vai. Fala sério. Comissão, vai. Não? Não. Ó. Eu vi o pombo ali, fiquei lembrando do cara. Fiquei pensando, sabe que o cara vai pegar esse pombo pra comer? Comissão, é bom. É melhor que as carnes do interior. É melhor que eu duvido no passado? A moça falou que eles eram os melhores. Ela mentiu. Essa foi bem melhor que a outra. Tá. Apimentadinha, saboreta, pimenta do reino. Gostosa. Eu pedi pouquinho, mas veio muito ainda. Eu acho que eu vou ter que comer tudo. Fome, eu não vou sair. Isso é com certeza absoluta. Eu também não, porque alguma coisinha ali que me apetitou. Ah, então vamos lá. Bom, agora uma coisa é certa. Esse é um dos becos de comida de rua mais legais que a gente já visitou e limpo também. E o motivo dele ser muito limpo é por conta disso aqui, ó. Se você jogar lixo no chão, amigo, 600 patacas pra você pagar de muta. E o que a produção falou que era interessante, eu tenho certeza já o que é, porque eu acho que eu tô vendo. Eu já tô vendo. Eu acho que é isso aqui, hein? Será que é bom? É isso aqui que você quer ver? É isso. Olha só, é 25 conto, é um waffle. É isso? Eu acho que é um waffle. É famoso aqui na Assa, no Hong Kong eu vi bastante também. Eu acho que vai dar pra experimentar. Então a nossa próxima de comida de rua é esse waffle diferente aqui. Uma. Uma, uma, sim. Obrigada. Ah, ela vai fazer aqui na hora. É o egg, certo? É. É. Tá sorrindo, tá feliz. Você também tá feliz? É o Brasilinho, olha. É o Brasilinho, olha. É o Brasilinho, olha. É o Brasilinho, olha. É o Brasilinho. É o Brasilinho. Eu não sei. Hummm. É o Brasilinho. É o Brasilinho. Olha, mostra ela fazendo aqui, que maravilha. Ah, agora ela fechou, produção. Ah. Que simpatia, meu Deus. Vou dar um abraço não, né, Gabon. Ah, aqui ela aceita cartão, mas será que ela aceita cartão internacional? Mostra pra ela. Ok, ok, ok. Você pega um card, um card de crédito? Não, dinheiro. Vamos com dinheiro então. Deixa eu facilitar a sua vida. Ai, que amor. Aqui. Obrigada. Obrigada. Olá. Olá. Simpatia, meu Deus do céu. Vou te levar pra comigo. Vamos viajar comigo, moça? Você quer mais? O que ela falou? Eu não sei, mas a mulher tá me olhando com uma cara de assustada agora. Ela tá falando mal de mim. Ela tá me olhando com uma cara muito estranha, meu irmão. Eu tô achando que ela tá rindo de mim. Eu acho que ela tava tirando na casa dessa cara. Tava achando que ela era uma amorosa, mas ela tava me xingando, eu acho. Olha lá. Tá chamando pra vir me ver ainda. Maravilha. Ela tá achando o máximo. Eu não sei quem tá se divertindo mais. O coração da menina foi maravilhosa. A menina ficou me olhando de uma cara. Juro por Deus. Ih, ele falou alguma coisa mal. Eu tô falando mal da gente. Falaram, falaram mal da gente. Falaram, tenho certeza. Agora, o jeito que ele falou, ele falou ainda baixinho. E eu entendi, ó. Eu vou pesquisar depois no Google e vou deixar aqui na legenda o que ele falou que eu sou. Tenho certeza que ele falou alguma coisa mal de mim. Safadinho. Eu acho que ela tava aqui, mas achando ela simpática, ela tava tirando com a nossa cara. Será que é isso? Não, eu acho que ela tá achando engraçada. Ó, beer. Ah, é a barma. É a barma. Chewbacca. Barbudo. Chewbacca. E é, Chewbacca. 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 Estou preocupada. Chewbacca. Você perguntou alguma coisa de mim e eu não entendi. Como que você conheceu esse Chewbacca? Ela falou. Como você conheceu o Chewbacca? Ela tá se divertindo com a minha barba. É isso. É isso. Eu não tô me divertindo com ela. Eu não sei se ela atingiu a gente. Eu não sei se ela tá achando engraçada. Ela tá achando engraçada a barba, com certeza. Ela sorrindo. Tudo fica lindo. Não dá boca brava, né? Não dá. Ela tá me xingando. Eu vou falar. É isso mesmo. Eu sou isso. Olá, Chewbacca. Obrigada. Chewbacca. Obrigada. Obrigada. Olha só, produção. O seu negócio... Pra que ele é o desenho do cone? E aqui o nosso gigantão? Ele veio aberto só. Ah, mas não tem como eu entortar pra ele virar um cone. Tô triste. Tô triste. Olha só. Vamos experimentar isso aqui. Eu tô de ser, produção, esse aqui. Pode dar a primeira acompanhada. Vai. Na bolinha, na bolinha. Aí. Nossa. É bom? Hummm. Eu saberia fazer um top. Faz isso. Chocolate pra tudo que é lado. Ou mel pra tudo que é lado. Ou qualquer syrup. Qualquer coisa que fique doce pra qualquer lado. Ia ficar maravilhoso. Leite condensado. Hummm. Você vai se amarrar. Tenho certeza. Vai se divertir mais que o pastel de nata português. Que não é português. Olha, amor. Dinamia. Olha a produção. Não preciso falar. A produção não come. Qual a sua nota? Eu dou nota 10. Nota 10? Uhum. 10? Então. Hoje você vai se divertindo. Porque esse aqui é todo o céu. Como? Porque eu tenho uma marmitona pra comer aqui de bucho, fígado. Não é muito deliciosa. Agora eu quero que você se atente aos nomes. Todos os nomes que a gente passou até agora estavam escritos em português, ó. Loja de parcelaria. E esse aqui em específico é de comida portuguesa mesmo, ó. O Santos Comida Portuguesa. Aqui teria um cardápio mesmo de comida portuguesa real, ó. Se você quisesse comer comida portuguesa. Mas um dos únicos lugares de comida portuguesa que tem, tá fechado. Bom, agora vamos explorar mais um pouquinho dessa feira e mostrar pra vocês o que mais tem aqui. Essa comida que a gente comeu na primeira é bem popular, ó. Que é exatamente o que tem ali servindo também. Uma espécie de vegetal com um monte de carnes diferentes, né. Bucho, fígado, pele, rabo, pé, essas coisas diferentes. Aqui tem uma lojinha que é de comidas portuguesas, segundo eles. Vamos ver o que tem de comidas portuguesas. Portugueses que estão assistindo esse vídeo agora. O que que tem de comida portuguesa aqui? Porque o que eu tô vendo é o biscoitinho mais ou menos que a gente comeu. Os rolinhos que não parece muito comida portuguesa. Quanto é que parece comida portuguesa, produção? Eu acho que só o Egg Tarte, nem isso. É, só o Egg Tarte que não é o pastel de nata, né. Que é aquele ali que também tá bem diferente e talvez esse pãozinho. Mas o lugar chama e não vem muita comida portuguesa, não. Nossa, é o mesmo do vídeo passado. É uma franquia? É uma fran... Ah, é verdade. É uma franquia de comida portuguesa que não é portuguesa. Exato. Maravilhoso. Olha só, produção. E o drink? Pra finalizar com chave de ouro eu acho que a gente tem que beber alguma coisa. Olha aquilo ali que diferente. Ice Milk Tea. Tem umas coisas diferentes. O que você acha? Eu acho. Você acha que aqui é o próximo? Eu acho que tem trânsito termina aqui. Ah, tem sorvete de durian. Ah, esse aqui vai ser o próximo. Can I have one ice milk tea? Thank you. 25, né? Eu pensei que era de vidro, mas é de plástico. Thank you. Vamos experimentar isso aqui, produção. Espera, vamos ver aqui, ó. Nesse cantinho aqui, ó. Porque esse aqui tem uma confusão danada esse lugar aqui. Vamos travar aqui nesse canto. Olha a fila. Não. Olha ali a fila do lugar que não para de crescer. Infinita a fila do negócio. O negócio vai começando, aí ela volta, ela começa, aí ela volta, aí ela acaba, ela volta, ela volta, ela volta e não para nunca. E esse aqui não tem fila, né? Então esse aqui deve ser o menos popular daqui que não acabou de pegar, hein, produção? Esse aqui é o milk tea. Bom, eu preciso dar uma refrescada. Esse tá geladinho. É bom. É bom. É bom, né? Eu não vou falar, eu não vou falar pra você. Eu vou deixar você experimentar porque o planeta desse canal, eles gostam da sua opinião. A minha eles não gostam muito não, porque eu sem um estômago meio de aço, então eu como qualquer coisa. O que que você achou? É o milk tea com mais gosto de chá que eu já comei. Ele tem gosto de chá. Pouco gosto de leite, muito gosto de chá preto e eu daria nota 8, parece que. Eu não gostei, eu dou 9. 9? Eu não gosto de leite. Todinha pra você. É brincadeira, esse aqui eu vou tomar banquinho. Eu vou tomar banquinho. Não faz essa cara não. Tem tanta comida hoje, depois o pessoal fala que você não come. Olha o que sobrou. E é porque eu tô gravando ainda, eu tô comendo tudo ainda. Então bebe também, tá bom? Bebe também, se hidrate. Eu quero saber mesmo é de você. Qual dessas comidas de rua você experimentaria e qual que você não comeria de jeito nenhum e que você me achou muito doido por ter comido. Eu já te vejo nos próximos vídeos porque a gente vai explorar ainda bastante Macau. Tchau. 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 Tchau.